Avenida Presidente Dutra, local bastante movimentado aqui na cidade de Mossoró, na região do Alto de São Manuel, mas é movimentado durante o dia, porque durante a madrugada essa movimentação já não é tão intensa. E é aí onde os criminosos armados aproveitam para efetuar roubos a motocicletas, a carros, a pedestres que estão passando durante esse horário. Na madrugada desta sexta-feira, véspera de Natal, por volta das 4 horas da manhã, a vítima que estava pilotando a sua motocicleta, uma Honda Fan 125 cilindradas de cor azul, estava passando exatamente por esse trecho aqui, bem também nas proximidades da ponte, quando ele acabou sendo então abordado por 4 suspeitos armados. E segundo informações da vítima que registrou o boletim de ocorrência na delegacia de plantão, a vítima informou que os suspeitos chegaram armados com armas caseiras, mas compatíveis com escopeta calibre 12, isso mesmo, escopeta, espingarda, eram armas caseiras, mas que eram de grosso calibre. A vítima teve que entregar a motocicleta rapidamente na mão dos suspeitos, que conseguiram fugir então rapidamente. A vítima se deslocou até a delegacia de plantão, registrou o boletim de ocorrência e agora aguarda então que as forças de segurança, a polícia militar, a polícia civil, a guarda civil municipal, consigam então recuperar o seu veículo. E as próprias forças de segurança também esperam que os criminosos sejam presos. Nós tivemos informações da própria polícia civil na delegacia de plantão que esse não é o primeiro roubo, assalto nesses dias, aqui na Avenida Presidente Dutra, por esse horário, durante a madrugada. E segundo as informações dos boletins de ocorrência que foram registrados ali na delegacia de plantão, geralmente os suspeitos são exatamente com essas mesmas características. Então o que se pode dizer, segundo informações da polícia civil, é que é um grupo de criminosos que tem realizado diversos assaltos, principalmente a pessoas que tem passado aqui na Presidente Dutra durante a madrugada. Então quem tiver alguma informação que possa facilitar o trabalho da polícia, você entra em contato através do número 190, que é o número da polícia militar, ou também através do número 181, que é o número da polícia civil. Mais uma motocicleta foi tomada de assalto aqui na cidade de Mossoró.